Você colocaria dentro de casa alguém que ameaçasse a vida da sua família? Infelizmente, muita gente faz isso com o mosquito da dengue. Não coloque essa ameaça dentro de casa. Previna-se. A irresponsabilidade de um pode afetar a saúde de todos. Vivenciamos em 2023 uma epidemia de dengue e o perigo aumenta no verão. Secretaria da Saúde. Governo do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto